Dai, nunca sei a quantidade certa que devo e que posso dispensar referente aos medicamentos da portaria 344. Essa dúvida aqui é de uma grande parte da galera. Exemplo, Paco está limitado a quantidade de comprimidos. Na receita está 30 comprimidos. Porém, só existe caixa com 24 e com 36. E não está limitando o tempo de tratamento. Eu posso liberar a caixa com maior quantidade, com 36 comprimidos? Aqui eu quero trazer vários pontos para vocês que têm essa dúvida de quanto pode dispensar, se posso dispensar uma caixa, enfim. Mas primeira coisa aqui, a dúvida da nossa colega, o exemplo dela. O prescritor colocou ali Paco, 30 comprimidos. Só existe caixa com 24 e existe caixa com 36. Quantos comprimidos que você vai poder dispensar a farma? Isso mesmo, 36, 36 comprimidos. Porque entende uma coisa, se você dispensar 24, o seu paciente vai ficar sem tratamento, né? Aliás, vai faltar aí 6 comprimidos para ele completar o seu tratamento. E isso não pode acontecer, né, farma? Lembra de uma coisa, você é a autoridade da farmácia, você decide o que é melhor para o seu paciente, é claro, dentro do seu código de ética. Então aqui, poderia sim ser dispensado 36 comprimidos. Aproveitando esse gancho aqui, que vocês têm muitas dúvidas sobre quantidade que posso, que devo dispensar, vou trazer outros exemplos. Primeiro exemplo, vamos pegar aqui o mesmo medicamento. Chega para você uma receita lá na farmácia de Paco, só que ao invés de estar 30 comprimidos, o prescritor coloca uma caixa. E aí, o que você vai poder dispensar? Quando o prescritor limita a quantidade de caixas, você só pode dispensar aquela quantidade que está limitada. Por exemplo, o Paco faz parte da lista C1. Sendo assim, a gente poderia dispensar tratamento para até 180 dias. Lembrando que, vivendo no cenário de hoje, resolução 357. Levando em consideração, portaria 344, poderia ser dispensado tratamento para até 60 dias. Então, vamos supor que essa receita está 1 comprimido por dia. Então, significa que você poderia dispensar 180 comprimidos. Só que o médico, ele limitou a quantidade de caixas. Ele colocou uma caixa. Então, você não pode dispensar a quantidade maior. Você só pode dispensar uma. Tá, Dai? Agora, eu tenho lá na farmácia a caixa com 24 com 36. Qual que eu dispenso? Aí, você vai conversar com o seu paciente. E você vai verificar o que é melhor para ele. Será que ele tem retorno daqui 30 dias? Será que é inconveniente para ele levar 24 ou levar 36? Nesse caso, você conversa com ele. Lembre-se, comunicação é o poder. Se você acreditar que for necessário, você também pode entrar em contato com o prescritor e esclarecer essa dúvida juntamente com ele. Outro exemplo que acontece muito, que surge muita dúvida. Dai, quando não tem a quantidade de caixa limitada, mas tem a quantidade de dias. E aí? Ou tem a quantidade de caixas e tem a quantidade de dias. Qual que eu considero? O que eu faço? Se eu dispenso a quantidade que o médico limitou, ou eu dispenso a quantidade que o paciente vai utilizar para aquele tempo de tratamento? Por exemplo, o mesmo exemplo aqui. Paco, está lá na receita. Uma caixa, só que está assim. Um comprimido ao dia durante 60 dias. E agora? Eu vou dispensar uma caixa ou eu vou dispensar 60 comprimidos? Você vai dispensar 60 comprimidos. Porque o médico colocou que o seu paciente precisa utilizar esse medicamento durante 60 dias. Mas Dai, não é o médico que tem que colocar lá duas caixas, então? Não, não é o médico. Claro que se ele souber a apresentação, vai facilitar para a gente. Mas não é uma obrigação dele, porque muitas vezes eles desconhecem as apresentações. E nós somos os profissionais do medicamento, a gente está ali em contato com o medicamento todos os dias. Então, você vai analisar essa questão e vai dispensar, então, para 60 dias, que é o tempo necessário que o seu paciente precisa de tratamento. Outro exemplo. Quando está o uso contínuo, o que eu faço? Dai, eu vou dispensar quanto tempo de tratamento? Levando em consideração portaria 344, você vai dispensar, se fosse Paco, que faz parte da lista C1, que segue padrões da lista C1, você iria dispensar tratamento para até 60 dias. Levando em consideração o novo cerário, resolução 357, você pode dispensar tratamento para até 180 dias. Nesse caso, novamente, é necessário você conversar com o seu paciente e verificar quantas caixas, quantos comprimidos ele gostaria de levar. Mas o máximo que você pode dispensar é para 180 dias ou 60 dias, portaria 344. Mais um exemplo aqui para a gente finalizar essa questão. Quando não tem quantidade nenhuma de caixa na receita, meu Deus, Dai, o que eu faço? Recebi uma receita aqui na farmácia de Paco, um comprimido por dia, só que não tem quantidade de caixas. Quanto que eu dispenso? Da mesma forma que eu expliquei anteriormente. Você vai poder dispensar tratamento para até 180 dias, resolução 357, ou tratamento para até 60 dias, portaria 344. Lembrando que nesses dois últimos casos que eu acabei de te explicar, você sempre tem que levar em consideração o que pode ser dispensado, a quantidade máxima que pode ser dispensado para cada lista. C1 para até 60 dias é portaria 344, resolução 357 para até 180 dias. Agora, se fosse o medicamento da lista A, portaria 344, você poderia dispensar tratamento para até 30 dias. Resolução 357, você pode dispensar tratamento para até 90 dias. Então, sempre verifica qual a lista que esse medicamento pertence. Se fosse o medicamento, você pode dispensar tratamento para até 31 dias. Se fosse o medicamento. A, portaria 347, você pode dispensar나 parte disso, por causa da falta da lista de회를. Então, sempre, eu não AM, nãought Assocópio então, Sела do Drames por Patinsonviar. Foi tudo 1 paste de�ínio. fosse o medicamento. Aí quem vai acho dialogista? Obrigado.